Deixa ele vir tentar Foi várias vezes que os alemão tentou na alma e entrou na bala Mas como imaginar que na tropa do pai só menor Bom de dedo menor, taca a bala, mas tudo bem Você desafiaram foi os TCP Se tenta na candosa a bala vai comer Respeita a tropa dos caçacê e vê Menor nego, saudade de você Fumando shake, nunca vou me esquecer Pumãozinha vai chamar, vai cantar o alvará Saudade do baiano aqui na alma Vai deixar menor mica e porta o G3 O magrinho tá de ARB O lourinho tá de AK Volt vai te pegar Flamengo, zangado e o J bota bala pra voar Menor nego, saudade de você Fumando shake, nunca vou me esquecer Pumãozinha vai chamar, vai cantar o alvará Saudade do baiano aqui na alma Vai deixar... E aí 2P do Dendê, saca 30 na rajada Porque 20 é pouco Deixa ele vir tentar Foi várias vezes que os alemão tentou na alma e entrou na bala Mas como imaginar Que na tropa do pai só menor Bom de dedo menor Taca a bala Mas tudo bem Você desafiaram foi os TCP Se tenta na candosa a bala vai comer Respeita a tropa dos caça cê vê Menor nego, saudade de você Fumando shake, nunca vou me esquecer Fumãozinha vai chamar, vai cantar o alvará Saudade do baiano aqui na alma Vai deixar... Menor nego, saudade de você O magrinho tá de ARB O lourinho tá de AK Volt vai te pegar Flamengo, zangado e o J bota bala pra voar Menor nego, saudade de você Fumando shake, nunca vou me esquecer Fumãozinha vai chamar, vai cantar o alvará Saudade do baiano aqui na alma vai deixar